Boa tarde a todos, a todas. Quero primeiro saudar a Vera, que é presidenta da CUT, receita recentemente, sucessora da Elci, que hoje está na Secretaria de Formação do PT. Saudar a Fundação Perseu Abrama, em nome da Sofia, e saudar a Fez, que eu, além de vereadora, acumulo várias tarefas de partido, de movimento social, e estou hoje na Direção Nacional da Juventude do PT. E a Fez, muitas das vezes, acredita mais na própria Juventude do PT do que a própria direção do PT, no sentido de financiar. Então, de financiar nossos encontros, de estar ali ajudando na formulação, no pensamento. E desde o Representa, que foi o projeto que me tornou vereadora, digamos assim, que foi o projeto que elegeu mais de 500 jovens vereadores há quatro anos atrás, a Fez vem caminhando junto com a gente. E, com certeza, é uma parceria que não começa nem aqui, nem termina aqui. Não só minha, mas de todos esses vereadores e vereadoras do PT, jovens espalhados pelo Brasil. Quero fazer uma referência a esse lugar que a gente está, que foi a primeira Câmara de Vereadores de Belém, atrás de mim está a primeira legislatura de Belém, e ao nosso entorno estão os prefeitos da nossa cidade. Eu acho que trazer esse tema para discutir nesse lugar é fazer apontamentos necessários do que a gente espera de um partido, que é o maior partido de esquerda da América Latina, do que a gente espera de um partido, que é o partido que pela primeira vez ousou colocar um corpo subalterno, um corpo que não era da elite brasileira no poder, na presidência da República, do partido que elegeu a primeira mulher presidenta do país. E nós aqui da Amazônia, na minha faculdade de arquitetura e urbanismo lá da UFPA, a gente tem um questionamento que sempre muito volta, ele volta, ele volta, o MPJ acabou incorporando, que aí se a periferia fosse o centro. E aí, quando a gente fala de periferia na Amazônia, a gente não fala só da periferia da cidade, nem só do campo, a gente entende a própria Amazônia como uma periferia, uma periferia do Brasil e uma periferia do capitalismo internacional. E aí, recentemente, nesses nossos debates, a gente trouxe que a Amazônia... A gente sempre falava que a Amazônia é a periferia da periferia do capital internacional, mas, na verdade, a Amazônia é o epicentro do capitalismo internacional, é onde melhor se reproduz o capitalismo, é onde ele mais consegue se aperfeiçoar e matar os nossos corpos, seja pela bala, seja pelo garimpo, seja pela mineração, seja pelo agronegócio, seja pelo conflito. Então, esse lugar que a gente fala é um lugar muito simbólico da gente discutir hoje, que o mundo todo olha para a Amazônia com o olhar de uma nova colonização, de olhar como um novo lugar que eles vão poder sequestrar, entre aspas, carbono da atmosfera e garantir a sobrevivência deles nos lugares do norte do mundo. Então, trazer essa discussão para cá é muito importante. E nós, aqui é um espaço muito interno, acaba sendo interno do PT, porque é um lugar da fundação de formação do nosso partido, e aí me sinto à vontade para falar disso, é um lugar onde a Amazônia sempre teve pouco espaço na formulação política e teórica. É um lugar onde o partido se construiu de forma muito rural, e é um partido muito forte no meio rural. Não é à toa que a gente tem o primeiro senador ribeirinho da República, não é à toa que a gente teve o Paulo Rocha, senador, que foi também um trabalhador, apesar de urbano, muito conectado com a luta rural. E não é à toa que os nossos principais quadros do partido são ligados à luta rural. Mas é um lugar que a gente sempre esteve fora. No último planejamento de governo do Lula, a gente tinha, no início do primeiro escalão, apenas uma pessoa da Amazônia discutindo o projeto de governo do Lula. E aí, referenciar o próprio João Batista, que é um líder nosso nessa discussão de Amazônia, e nesse tensionamento com a própria fundação, que é muito centralizada em São Paulo, historicamente, e capitaneada por homens brancos, doutores, que têm muita competência, mas que muitas das vezes foram nos excluindo desse debate e colocando toda a nossa região como uma periferia do Brasil, inclusive dentro da própria esfera do partido. Então, trazer esse debate para cá é muito simbólico, simbólico que seja trago por vocês, e é muito simbólico que a gente comece a discutir isso a partir desses corpos, que são corpos que vão rompendo e colocando uma outra lógica de cidade, uma outra lógica de política pública, com uma outra lógica de relacionamento com o próprio território. E que hoje, na região, é muito feito por essa juventude, que encontrou no partido um lugar onde, anteriormente, era objeto de política pública, que entrou na Universidade por cotas, que foi para o Fies, que foi para a Uni, mas hoje tem a capacidade de formular política, de sentar na mesa e dizer que é assim que a gente quer que a política pública seja feita, é assim que a gente não quer que ela seja feita. Então, quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui, deixar meu abraço em cada um. Eu sei que cada pessoa que está aqui contribui com esse projeto de alguma forma e vai sair daqui muito mais empoderado para saber que a sua voz é importante, que é importante a gente, mesmo dentro do partido, seguir reivindicando, seguir transformando esse espaço para que seja cada vez um espaço mais nosso e um espaço cada vez mais potente no sentido de transformar o Brasil. Transformar o Brasil a partir dos nossos corpos, das nossas vozes, das nossas mãos, não só mais das vozes dos homens brancos de São Paulo, não só mais de pessoas que vão salvar a gente, mas que a gente esteja junto com eles hoje nessa transformação. Muito obrigada.